Sonhar com parentes que já morreram. Tem vídeos nossos que explicam direitinho. Tem vídeos de 10, de 15 minutos, de 1 hora, tem até de 2 horas explicando sobre sonhar com parentes que já morreram. Você sonhou com seus dois tios e está sonhando direto com eles. Os dois tios já morreram. Pode significar uma mensagem racial. Como é que você sonha? Eles estão como no sonho? Se eles se levem triste, é alguma coisa triste. Se eles se levem alegres, é alguma coisa alegre. Pode ser também risco de morte na família. Geralmente, quando acontece isso, morre alguém da família. Isso é um tipo de aviso. Pode ser também, se eles estiverem alegres e felizes, um dom racial, alguma coisa da família que vai se manifestar e envolve você. Se você sonhou, envolve você. Então, geralmente, os sonhos sonhados com parentes que já morreram, vai por aí. Agora, você pode ver aí no nosso canal, sonhar com parentes que já morreram, João Ilso de Assis. Sonhar com parentes que já morreram, João Ilso de Assis. Vai aparecer 8 vídeos para você. Vai ter uns de 10 minutos, vai ter outros de 20, vai ter um de 1 hora. Aí, a gente vai na Bíblia, a gente mostra ali, mostra acolá. Mas, a priori, direto ao assunto, é isso. Quando você sonha com parentes que já morreram, é um aviso racial, ou do bem ou do mal. Podendo ser um dom, se o sonho foi animado ou bom. Podendo ser também um problema, se eles estiverem tristes ou com problemas nos sonhos. Pode ser um aviso racial bom, pode ser um aviso racial ruim. Pode ser também a visitação dos parentes da morte. Que, às vezes, acontece na pessoa sonhar, quando tem algum parente próximo de morrer, aí sonha com avô, com tio, alguma coisa, naquela linha do DNA. Tá bom? Mas, dê uma olhadinha aí, que eu tenho muito mais do que falar para você. Muito mais mesmo. Sonhar com parentes, João Ilso de Assis. Você vai colocar na busca do YouTube. Eu quero saber isso, João Ilso de Assis, aí aparece. Eu quero saber, sonhar com parentes, João Ilso de Assis, aqui no busca do YouTube. Vai ter vários vídeos para você, tá?